Fala aí galera, bruto fera que vai me trazer mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje galera vou trazer aqui pra vocês esse joguinho que é o Bike Blast ele é estilo Subway Surfer só que não é de correr esse daqui ele é de correr só que de bicicleta né e ele está com tudo infinito galera tá com dinheiro, tá com tudo infinito você só vai precisar acolhar o sarrafo aí não precisa de Lucky Patcher, não precisa de root, não precisa de nada basta você colocar o APKzinho aí no seu celular ou tablet não quero conectar na conta basta você colocar ele eu não quero caramba basta você colocar ele no seu celular e instalar e jogar galera, não precisa utilizar o Lucky Patcher, não precisa fazer nada você só coloca ele e joga vamos esperar carregar aqui abriu aqui ó, eu já estou com o Cheetos nervoso aqui ó eu comprei essa bicicleta de oncinha comprei o Ominho, vou mostrar aqui pra vocês ó Ridershop ó o Elmo Superbost, ó vou comprar aqui pra vocês verem ó, estou comprando vocês podem ver que vai aumentando só que quando eu clico esse APK, eu não sei ele aparece o bagulho embaixo aí você tem que dar alguns apertados mas tá diminuindo o dinheiro aqui em cima e tá aumentando aqui ó, tá com 31 bônus Blust, vamos comprar mais alguns aqui e aqui embaixo os Upgrades já tá tudo no máximo vamos voltar aqui e vamos fazer um vamos tentar fazer uma missãozinha aqui vamos lá eu não sei se é no tablet, que quando eu mexo eu preciso mexer duas vezes pra ele funcionar ai, ai droga filha da puta vai filha da puta vai filha da puta vai filha da puta pula safado passe pra cá eu não sei se é só no tablet ou se é no vamos lá, vamos lá o Nitro Guys aqui a gente agora pega o bagulho e aqui você controla só no movimentamento do do pai bola aqui mexendo pro lado pra um lado e pro outro o tablet ou o seu celular aí estamos destruindo eu não quero moeditas né vamos dar um Nitro Guys aqui vamos usar o elmo do capiroto aqui ó o elmo do capiroto é foda mano o Ness pula uuuh ai droga puta que pariu não dá pra usar o elmo do capiroto não ai não era pra pular animal era pra ir na tabu ai help me a gente tem milhares de de diamantinhos então não tem problema da gente ai droga puta que pariu eu dei de frente com o buzum tem dois milhões aí mas é bem legal galera é bem divertido esse jogo eu recomendo pra vocês aí ó vira mortal safadão eita não virou mortal pode ser os diamantes não diminuem certo vocês podem comprar aí a quantia que vocês quiserem eles não diminuem vocês podem ver ali que eu já comprei uns par dele e não diminuiu muda de lado muda 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 safado agradecendo a todos aí que são inscritos do canal ó nossa senhora dá uns jumps jumps aqui e bate no agulho vamos lá eu uso o nitrogaz aqui vamos ó ó uhuu veneno uhuu veneno esse aqui ó você pode dar um duplo jumps ó é bem legal galera é bem divertido esse jogo pra quem curte ó e agora a gente dá o nitroglicerina aqui nervoso ó máximo e agora a gente vai só administrando só sobrevoando a parada de sucesso aqui pra quem já conhece esse jogo vai se divertir pra quem não conhece ainda vai também se divertir com o bike blast galera essa bagaça não chega ao fim eu vou apertar um pause aqui e mostrar pra vocês aqui o dinheiro e os diamantes que estão infinitos galera então é só você baixar instalar e saborear molecada só alegria sem luckpatcher não precisa de luckpatcher nada nem root é só pegar e jogar galera então é isso aí pessoal espero que você gostou espero que você gostou não esqueça de deixar o like o favorito se inscrever no canal um abraço e valeu e não esqueça de deixar o like 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 e não esqueça de deixar o like